Olá, tudo bem? Hoje é dia 27 de agosto de 2020. Nesta manhã eu abro a bíblia, sabemos que essas bíblias estão todas aluteradas. Aqui eu utilizo, ela é de 1995. Tradução em português, João Ferreira de Almeida, um padre. O interessante é que, como já disse antes, a igreja católica matava, queimava e enforcava os profetas do Altíssimo. Todo homem e toda mulher que estudou sabe disso, porque isso está contido nos livros de história. Agora, observa bem. Aí você pega a bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida, um padre. Mas será que está correto? Será que esse povo que mata, queima e enforca os profetas do pai, que fez os céus, a terra e a fonte das águas, o Altíssimo Iauro, está trazendo a verdade para nós? Lógico que não. Eles consumiram com as escritas originais, fizeram um livro cheio de mentiras, de ídolos, de enganos satânicos e enganou a população mundial. Porém, para enganar, eles pegaram um pouco das escritas originais e misturaram no livro chamado Bíblia, porque de uma outra forma não tinha como enganar a população. Ou seja, a Satã, ele usa um pouco de verdade para lá na frente embaraçar a população nas mentiras. No Apocalipse, capítulo 18, versículo 6, diz que do mesmo cálice de ouro que eles utilizaram e deram as... que eles encheram das imundícias da terra e deram as nações a beberem, é para usar ele e dar ela em dobro. Ou seja, o Altíssimo que fez os céus, a terra e a fonte das águas, me deu provas totais, que ele me introduziu aqui nesse mundo para fazer um trabalho mundial, prestar um trabalho a ele. Ou seja, eu sou um dos mensageiros que vou levar, e já estou fazendo isto, as boas novas do Altíssimo aos povos, línguas e nações, desmanchando todos os ensinamentos malignos implantados no livro chamado Bíblia. E mostrando, ao mesmo tempo, as poucas verdades que eles deixaram no livro. Aí as pessoas me perguntam, se você diz que a Bíblia é um livro de feitiçaria, é um livro feito por Satanás para enganar a população, por que você utiliza esse livro? Respondo, no Apocalipse capítulo 18, versículo 4, disse que do mesmo cálice de ouro que eles encheram das imundícias da terra é para usar ele e dá ela em dobro. Ou seja, eles pegaram o livro perfeito, as escritas perfeitas que existem, consumiram, tiraram do conhecimento dos homens. E fizeram um livro, pegaram apenas um pouco das escritas originais e misturaram. E o Altíssimo me deu condições de mostrar o que é verdadeiro e o que é mentira nesse livro chamado Bíblia. O cálice de ouro são as escrituras originais. A palavra do Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas é ouro, é vida. Caiu na mão da igreja católica que matava, queimava, enforcava os profetas do Altíssimo. Eles consumiram com a maioria, pegaram apenas um pouco e misturaram no livro. Fizeram um livro aí, uma montagem para enganar a população e extorquir, pegar dinheiro da população. Porque o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas, jamais precisa de dinheiro de ser humano. Está contido lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, que só em cima na terra, só há um nome pelo qual se possa salvar. Primeiro, eles consumiram com o nome do Altíssimo, para que o povo não salvasse, porque só nesse nome há salvação. e arranjaram vários ídolos e implantaram no livro chamado Bíblia. Observa, Atos 4 e 12, em cima na terra, só há um nome pelo qual se possa salvar. Eles consumiram com esse nome potente, poderoso, superior a tudo, e arranjaram Deus, Jesus, Jeová, Javé, Javé, Emmanuel, Aparecida, Senhora das Graças, do Socorro, etc., etc., Senhor, que é o mesmo Baal, Eterno, que é o Deus Éter, colocou Amém, que é o Deus Amon. E assim foi. Eles fizeram uma catástrofe. Fizeram um livro para matar a população. e matou espiritualmente. A população está morta. Mas Yauro, ele ressuscita mortos espirituais e da vida. Tá? Ele tira a cegueira das pessoas e coloca luz nos seus olhos. E o Altíssimo está trazendo a mim os verdadeiros ensinamentos para que eu possa passar a população desvendando o mistério da grande prostituta, da grande meretriz do Apocalipse 17. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 2 Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, Ha-Satã, ele usou um longo tempo aí, enganando a população. E o tempo do governo dele está terminando. Em breve, o Altíssimo tomará medidas fortes para destruir todos... Todo o governo satânico. Porque eu disse, essa prática de pegar dinheiro da população é uma perversidade, é uma escravidão satânica. Porque o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas, não precisa de dinheiro de ser humano. Está escrito em Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e nem necessita de ser servido por seres humanos. Fizeram templo no passado, sim, não que o Altíssimo mandou o que fizesse. Fizeram bezerro de ouro, o Altíssimo mandou fazer, lógico que não. Fizeram serpente de metal, o Altíssimo mandou fazer, não. Fizeram muitos holocaustos, o Altíssimo mandou fazer, não. Está lá em Armin e Alro, que eles chamam de Jeremias. Capítulo 7, versículo 21, 22, 23 e 24. Leia lá com atenção. O Altíssimo nunca mandou fazer o holocausto, não. Está escrito lá, é só ler. É impressionante o que eles fizeram. E daí, eu estou aqui cumprindo o meu papel, cumprindo a minha missão. É fazendo aquilo que o Altíssimo me determinou. Cabe a você que está me ouvindo, analisar tudo o que estou dizendo, pois eu tenho um canal no YouTube, também no Facebook, mostrando à população o que está acontecendo. No Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 11, está escrito, Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no entendimento, nos pensamentos deles. Aqui eles escrevem coração. Coração só serve para bobear sangue. É uma mavodeza o que eles fizeram. Eles mudaram tudo. Eles dizem que você tem que ter o Altíssimo no coração. Não. O teu corpo, o dia que você morrer, ele vai ficar aí no mundo. Você é dois. Um fica, o outro vai. O teu corpo é provisório, é matéria. Isso vai ficar aqui no mundo. Você tem que ter o Altíssimo nos seus pensamentos, no seu raciocínio. E nele meditar, dia e noite. Não no coração. O coração só serve para bobear sangue. Nada mais, nada menos do que isso. É um órgão carnal, como qualquer outro do corpo. Porém, o corpo dos seres humanos, cada um, é órgão, tem a sua função. E a função do coração é bombear sangue. Agora, você tem que ter o Altíssimo na tua mentalidade. O dia que você morrer, você vai embora. O Altíssimo está contigo. Se tiver, digamos que a palavra, você coloca no coração. O dia que você morrer, o coração vai ficar aí. Então, está errado. Você tem que ter o Altíssimo na tua vida. Ele te iluminando, você que não é o teu corpo. Ligueando as águas tranquilas. Muito bem. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo também. Pôs o mundo nos pensamentos. Sei que o homem possa descobrir a obra que o Altíssimo e Alvo fez. Desde o princípio até o fim. O Altíssimo e Alvo, ele é perfeito em tudo que ele faz. E os homens, eles deixaram uma riqueza muito grande lá em cima. E vieram aqui para este mundo, para uma pobreza imensa. Mas o Altíssimo está dando a oportunidade dos homens e das mulheres se regenerar, adequar aos verdadeiros ensinamentos que estou passando no meu canal joarese.vital Para as pessoas voltarem para as suas moradias infinitas. Lugar perfeito, puro. Onde não há dor, não há tribulações, não há velhice. A luz que iluminará lá é o Altíssimo. Lá não existe escuridão, trevas. E tudo que você tem é seu. Aqui você não tem nada. Você compra um carro, se você não pagar o imposto, você não consegue andar com ele. Fora isso, eles cobram um imposto absurdo. Por exemplo, eles dizem que existe uma lei de ir-vim. Mas se existe uma lei de ir-vim, por que eles colocam um pedágio nas rodovias que foi você que pagou para fazer? Porque eles cobram um imposto absurdo para construir as BRs. Aí depois coloca um pedágio, você é obrigado a pagar pedágio em vários trechos da BR para poder navegar, para poder transitar. Então, mas onde está o direito de ir-vim? Conversa para boi dormir. Se você passar dez vezes num pedágio, você tem que pagar as dez vezes. Então é o cúmulo. Se você passar dez vezes num dia num pedágio, se você tiver necessidade de passar para lá e para cá, você tem que pagar. É o cúmulo dos cúmulos. E esses governos aí, guiados por Satanás, dizem que tem uma lei de ir-vim. Mas cadê o cumprimento da lei? De que jeito que essa lei está funcionando? Só está no papel, mas na prática é outra coisa. Estão escravizando a população. O reino aqui é satânico, gente. Acorda! A Satã dominou o mundo. O mundo jaz no maligno. E o Altíssimo está tomando providências para tirar desse sistema aqui aqueles que querem sair. Porque ninguém é obrigado a nada, não. Mas aqueles que abraçar o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas. E querer se adequar aos verdadeiros ensinamentos, abraçar o Pai, o Altíssimo vai tirar daqui e vai levar para um reino onde tudo é justo, é perfeito. Porém, você não é obrigado a aceitar isso. Se você achar que está bom aí do jeito que está, é um direito seu. Não podemos obrigar ninguém a nada. Eu deixo a todos que estão me ouvindo um forte abraço. Que o Altíssimo possa iluminar a todos aqueles e aquelas que adequar a realidade, a verdade. Que assim seja.